Em comemoração aos 73 anos de aniversário de Presidente Dutra, a Secretaria de Agricultura organizou a tradicional Cavalgada. Logo cedo, as comitivas de várias cidades se encontravam ao lado do Clube dos Jovens. A Cavalgada já é uma tradição em Presidente Dutra e reúne vários vaqueiros e amazonas de diversas cidades da região. Este é o momento de confraternização, maiorizando sempre o homem do campo, realizado pela Prefeitura de Presidente Dutra. Além de levar alegria a toda a vaqueirama, o evento é o momento para ganhar um dinheirinho a mais nas vendas de chapéus ou uma pequena lembrança. Todo vaqueiro procura, com certeza. Eles amam mesmo. E tem o de couro também. Tem o boné de couro que é só o filé. Bacana mesmo. Aí tem mais, tem as meinhas, tem o lampiãozinho, que é o lançamento. Lampiãozinho, novo lançamento agora, chegou aí. Só os filé. E muito mais, as coisinhas. A cada edição deste evento, o número de amazonas vem crescendo. Um esporte onde passa de pai para filha. Eu acho muito bom, é um esporte muito bom. Que eu tive a herança do meu pai, que meu pai gosta de vaquejada. Então a gente vem representar a nossa fazenda. Então está no sangue, né? Está no sangue. É de pai para filha. Hoje, a liberdade é para todos, né? Os direitos são de todos. E as mulheres não deixariam, não iam deixar de participar. Então nós estamos aqui para dar esse valor e brilhantar e fazer a cavalgada mais bonita. Junto com todos os nossos amigos aqui de Presidente Dutra e cidades vizinhas. Como todas as edições, o número de participantes vem aumentando. Este ano não foi diferente. Teve até vaqueiro que caprichou na roupagem do animal. Pelas coisas que já aconteceram aqui, as cavalgadas, é só a mula, a égua, o cavalo, o jumento. E aí fez com que a gente chegasse ao ponto de trazer esses animais que tem aqui, que é os boi. Quais são as raças deles? Tem o tabapuã com nelore, tem o holandês com nelore, tem o acho que o buzerá com nelore. É esse tipo de raça. A cavalgada passou por várias ruas e avenidas. Durante o percurso, as pessoas acompanhavam em suas portas e calçadas. Passando pela BR-226, centro da cidade, rua Antônio Piauí, até o bairro Cibrazem. Para um dos incentivadores deste esporte, o defensor da PEC que legalizou a vaquejada, deputado André Fufuca, a vaquejada jamais morrerá. Isso aqui é a demonstração daqueles que acham que o esporte é quest, que a vaquejada, que a cavalgada é um esporte de tratar mal o animal, é um esporte desumano. Ao contrário, vemos homens, mulheres, crianças festejando uma tradição do Nordeste. Tradição essa, que graças ao empenho do Congresso, volta a ser tradição, volta a ser esporte e vai ficar até o final com os homens e mulheres de bem que querem sempre o bem do nosso país. Mais uma vez, o evento superou a expectativa de toda a organização e conseguiu atrair vaqueiros de diversas cidades. A gente estava preocupado, a gente sabe que esse final de semana, aqui na região, tinha mais duas outras cavalgadas, tinha uma festa de vaquejada. O pessoal dizia que talvez a nossa festa esteja de festa, e foi pelo contrário. A nossa festa cresceu, aumentou cada vez mais, isso mostra o prestígio que a nossa festa tem hoje. A gente queria agradecer aos amigos que deram pré-direção à vaquejada de presente, a cavalgada em presente e tudo. A gente queria agradecer ao prefeito Juran sobre fazer essa festa grande, a gente tem certeza que essa festa vai durar por muitos e muitos anos, e essa festa vai continuar prestigiando o homem rural, o homem do campo de presente e tudo, que faz parte da festa do aniversário da cidade. Brindes e prêmios foram sorteados ao público presente, entre o vaqueiro mais velho e novo, além de a Amazônia bem trajada. A premiação é uma cena pro vaqueiro mais velho, uma cena pro vaqueiro mirilho, é uma bota e um chapão pra Amazônia, pra mulher mais caracterizada, e tem vários brindes, tem mais 30 brindes pra ser sorteados, todos brindes bons. Eu encontrei um rapaz ali agora que ele me disse que se sentiu Neymar, todo mundo fotografando ele na cidade. Isso é um momento muito feliz pra gente, eu só quero agradecer a todos os amigos que participaram com a gente na nossa cavalgada. Quem acompanhou de perto todo o movimento, agradeceu o prefeito Jurã pelo incentivo ao evento. Foi muito bonito, nosso prefeito está de parabéns. E foi lindo, eu nunca tinha visto, foi a primeira vez, mas foi, gostei. Essa cavalgada tradicional, e com fé em Deus, ela vai continuar por todo o tempo, você vê a movimentação popular, o povo de cruz de educa não está aqui, estava nas ruas esperando passar, nas cidades circunvizinhas, esse povo que vieram aí de grande importância, que empolgou muito todo o povo. E com certeza, nós vamos fazer isso por muitos e muitos anos, e o povo de prisione do prefeito Jurã está de parabéns. Pela terceira vez, o vice-prefeito Itamar Lucena participou e parabenizou a todos que curtiram a cavalgada. Foi um sucesso, é a quinta cavalgada que o Jurã realiza em Presidente Dutra, e é a terceira que eu participo, foi muito organizada, está de parabéns os organizadores, a Secretaria de Agricultura, está de parabéns os vaqueiros, está de parabéns o prefeito e toda a sociedade de Presidente Dutra. Foi muito bonito, muito bem organizado. O prefeito Jurã se sentiu realizado em poder proporcionar e contribuir sempre com a cavalgada. É uma cultura nossa, uma cultura nordestina, que não pode acabar. Além de ser um esporte, isso aqui gera economia, é fonte de renda para muitas pessoas, e eu me acho nesse momento realizado por estar contribuindo para que aconteça esse grande evento do Presidente Dutra. Nós vimos a satisfação no rosto das pessoas que estão participando diretamente da cavalgada, que é o caso de quem está montado a um cavalo, mas vimos também as pessoas na porta, alegres, sorridentes, filmando a cavalgada. Então é satisfação imensa quando a gente faz aquilo que é da vontade do povo. No final, Galego dos Teclados cantou os seus grandes sucessos, encerrando com chave de ouro a 5ª Cavalgada 2017. Atenção 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 Atenção